Olá a todos, como estão? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um programa e hoje trago-vos aqui uma masterclass de como filetar este amigo, o Ubal. Fui pescá-lo ao Mercado Portimão, o meu amigo Dian Lott, da Peixaria Sardes e temos aqui um bom exemplar para agora vos ensinar a filetar e tirar as pinhas todas para as ficarem em campo. Então malta, vamos isso, então temos aqui o Ubal, vamos agarrar aqui nesta faquinha e vamos, primeiro passo, cortar aqui a cabeça. Cabeça fora, guardamos para fazer caldo e agora vamos filtrar aqui o peixe. Então vamos começar, faca mega afiada, vamos dar aqui um cortezinho e continuamos. Assim, e agora junto à espinha, vamos contornando sempre, devagarinho, não vale a pena para deixar a brança, com a faca virada para baixo e como podem ver, vai saindo o filete aqui da espinha, para continuar, continuar, depois colocar aqui assim a faca e aqui esta primeira parte já está. Agora contornamos aqui com a faca, sempre juntinho à espinha e temos o primeiro filete tirado. vamos aqui reserva-lo, já secado e agora vamos tirar o outro filete. faca junto à espinha e contornamos aqui a espinha, sempre com a faca a tocar na espinha e está para sentir, portanto aqui a cozinha também é tato, temos de sentir o que estamos a fazer. a espinha. A espinha, procuramos o peixe todo junto à espinha, continuamos e mais um filete tirado. portanto, aqui com estas espinhas damos um toque, que é para fazer caldo. Agora pessoal, vamos tratar aqui deste filete, vamos aparar, está aparado, com a ajuda de uma pinça, vamos tirar as espinhas. Para ajudar a tirar aqui as espinhas da pinça, enchemos aqui uma tacinha com água e cada vez que tiramos uma espinha, passamos na água para ajudar a tirar. Agora, aqui está livre de espinhas, vamos passar para o segundo filete. E agora temos aqui os filetezinhos arranjadinhos, agora damos aqui um toquezinho. Inclinamos aqui um filete e vamos dar uns cortezinhos aqui na pele. Estes cortes na pele ajudam quando formos a fritar o peixe, a pele não encaracolta. Aqui está pronto, é só agora cortar-me. E voilá! Maltenha! Espero que tenham gostado. que esta dica tenha sido útil. E não é difícil fazer isto, requer alguma habilidade passar algum tempo. Mas é bom comer um peixinho assim, especialmente para as crianças, assim que compramos o peixe inteiro, filetamos nós mesmos e organizamos, o que é super bom. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, muito obrigado por tudo. E maltenha, um grande 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 abraço. Tudo bom para vocês e acreditem, acreditem que as coisas vão ficar bem. Um grande beijinho e um grande abraço. Um grande abraço! E aí